Fortalecimento dos pequenos negócios. Presidente Lula participa em São Paulo de evento do programa Acredita, que ajuda quem quer empreender. Investimentos em educação. Bahia recebe mais de um bilhão de reais para construção de escolas, compra de ônibus e ampliação do pé de meia. Estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país participam amanhã da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. E veja também, a partir de hoje, mais de 5 milhões e meio de famílias recebem o auxílio gás no valor de 104 reais. Hoje é sexta-feira, 18 de outubro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. O presidente Lula cumpre a agenda nesta sexta-feira em São Paulo. O repórter Daniel Mello acompanha o Dia do Presidente e traz tudo de lá para a gente. Oi, Daniel. Ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia para todos que nos assistem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa agora de manhã aqui em São Paulo do evento Acredite no Seu Negócio. A proposta é divulgar os mecanismos de auxílio do programa Acredita, que prevê tanto crédito para micro e pequenos empreendedores como também microcrédito para as pessoas que estão no CADÚNICO, Cadastro Único dos Benefícios Sociais do Governo Federal. O programa também prevê a renegociação de dívidas de micro e pequenos empreendedores, inclusive as relativas ao PRONAMP. Confira os detalhes na reportagem de Cleide Silva. Atualmente, 92 milhões de brasileiros de baixa renda estão inscritos no Cadastro Único. Essas pessoas vivem em situação de vulnerabilidade econômica e social e muitas enfrentam até mesmo a insegurança alimentar. Mas o governo federal quer mudar esse cenário e por isso lançou o programa Acredita no Primeiro Passo. O objetivo é oferecer linhas de crédito acessíveis para que essa população, com ênfase em mulheres, negros, jovens e pessoas com deficiência, possa empreender e abrir os seus próprios negócios, gerando emprego e renda e saindo do ciclo de dependência assistencial. Quem está aproveitando essa oportunidade é a artesã cearense Suiane Lemos. O crédito, por exemplo, é muito difícil quando você não tem comprovação de renda, que é o meu caso e é o caso de muita gente que trabalha como autônomo, que trabalha como artesão. Então, esses projetos de governo, eles são essenciais para que a gente possa dar um passo à frente, que a gente possa ampliar o nosso negócio. O programa Acredita no Primeiro Passo é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Banco do Nordeste. Desde abril deste ano, o banco já disponibilizou mais de 200 milhões de reais em créditos para inscritos no Cade Único, que desejam empreender e expandir os seus negócios. Com o programa Acredita, tem um fundo garantidor que resolve o problema do avalista, da garantia. Tem taxa de juros baixos, aqui, por exemplo, estamos liberando agora com o Banco do Nordeste a 8,75% ao ano. E mais, agora também assistência técnica, as condições da estruturação de negócios. O que se espera? Garantir que concretos de até 21 mil reais. Na etapa seguinte, cresceu, vai até 80 mil reais. Cresceu, vai até dentro do Pronamp, a 1 milhão e 200 mil reais. Tirar da extrema pobreza, da pobreza, levar para a classe média. É esse Brasil que estamos construindo. Mas o apoio aos pequenos empreendedores não se limita apenas ao crédito inicial. E se o negócio enfrenta dificuldades e o empreendedor encontra-se endividado, o governo federal também oferece programas como o Desenrola Pequenos Negócios e o Procred 360, voltado à renegociação de dívidas e à concessão de novos empréstimos. Esses programas foram criados para que pequenos empreendedores possam reestruturar suas finanças e continuar gerando renda. Foi o que salvou o negócio de Quentinhas da Maria Jusciene em Pernambuco, que encontrou no programa uma maneira de superar as dívidas. O que mais me motivou o Desenrola foi a oportunidade de limpar o meu nome e eles terem me vindo na minha casa e terem feito esse acordo e apresentado esse Desenrola. Isso aí para mim foi ótimo. Foi mais do que bom. Entendeu? E eu penso assim, quando eu tiver mais estabelecido e essa tempestade acalmar, que eu creio que vai dar tudo certo, aí eu estou pensando já de chamar um menino para sair vendendo no centro da cidade. Ele permite esse Desenrola, que é uma maneira de você renegociar suas dívidas. Os descontos acabam sendo assim na faixa de 90, 95%. Então ficou bem denso e aí muita gente aproveitou. E junto tem o programa Procred 360, que permite que quem fatura até 360 mil reais pegue um empréstimo que tem uma carência e um juro bem menor do que um empréstimo normal. Esses programas são cruciais para a recuperação econômica do país, pois ao incentivar o mercado de crédito, promovem o desenvolvimento sustentável e a criação de empregos. Dados do SEBRAE mostram que mais de 60% dos empregos criados em 2024 vieram dos pequenos negócios. Pensando nisso, o governo federal vai destinar um bilhão e meio de reais em garantias para que esses negócios possam ter mais acesso a crédito e condições de renegociação. É o projeto de lei que mais vai garantir financiamento para pequeno e médio empreendedor, para pequeno e médio empresário, para a cooperativa, para o pessoal do Bolsa Família que quiser fazer um negócio, sabe? Ele vai ter crédito. Então vai ser o maior programa de crédito já feito na história desse país para pequeno e médio empresário, para pequenos empreendedores, porque, na verdade, a gente quer que a pessoa viva, que a pessoa vença. E se o cara tem vontade de vencer por conta própria, que vença. O nosso papel é dar apoio para ele. E a Bahia vai receber mais investimentos do PAC para a educação. O programa Pé de Meia vai ser ampliado no Estado. São mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para a construção de escolas e compra de ônibus. 1 bilhão e 200 milhões. Esse é o investimento que o governo federal vai fazer para melhorar a educação básica no Estado da Bahia. Os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e serão aplicados na construção de 94 creches e pré-escolas, 62 escolas em tempo integral e também para adquirir 244 ônibus de transporte escolar. Durante o evento realizado em Salvador, o presidente Lula assinou a autorização de licitação das primeiras obras deste pacote, seis escolas em tempo integral. A educação é a única forma de transformar vidas e transformar o país num país justo de oportunidade para todos. Além de aumentar o número de escolas, o governo federal tem uma política para garantir que os jovens de baixa renda continuem seus estudos. É o programa Pé de Meia, que só aqui na Bahia vai beneficiar 406 mil estudantes, num investimento total de 815 milhões de reais até o fim deste ano. É no ensino médio que muitos jovens abandonam a escola. O último censo escolar mostra uma taxa de evasão de 5,9%. É justamente nessa fase que o jovem mais pobre sente a necessidade de trabalhar para se manter e para ajudar a família. E sem concluir os estudos, ele alimenta um ciclo de pobreza e de falta de oportunidades. No Brasil, gente, 480 mil jovens deixam a escola pública no ensino médio por ano no Brasil. Colega de vocês que abandonam a escola, não por opção, mas muitas vezes por necessidade de ter que apoiar a família no orçamento doméstico, de poder ter que trabalhar e abandonar a escola. Esse programa Pé de Meia não é um programa que tem como objetivo apenas dar dinheiro para os estudantes estudarem. Esse programa é mais do que isso. Esse programa é uma demonstração que nós estamos dando para que a gente não veja mais jovem desistir da escola, porque precisa trabalhar para levar comida para casa. É muito importante que a gente tenha clareza que esse é um programa para formar cidadãos e cidadãs nesse país. Porque a minha preocupação, quando o Camilo me comunicou que 480 mil jovens do ensino médio desistiam da educação porque tinham que trabalhar para ajudar a família, eu fiquei matutando que tipo de brasileiros e brasileiras a gente iria criar se a gente permitisse que os estudantes deixassem a escola para trabalhar. E tem muita gente que acha que nós estamos gastando muito dinheiro. Primeiro, eu não acho que é gasto, eu acho que é investimento. Segundo, ficaria muito mais caro gastar fazendo cadeia para prender a meninada que não teve oportunidade do que investir na escola. E por isso não importa quanto custa, o que importa é que nós estamos garantindo que vocês cresçam, aprendam a profissão, tirem o seu diploma universitário, virem doutores, e prestem serviço a esse país, a família de vocês e a comunidade que vocês vivem. Suelen tem 17 anos e é uma das estudantes baianas beneficiadas com o pé de meia. A inclusão no programa fez a jovem enxergar novas possibilidades de futuro. Costumo falar que vocês são como semeadores em um time inteiro. Vocês plantam a semente, vocês jogam a semente e nós somos os passarinhos que com nossas próprias asas vamos voando, catando as sementes, para alcançar o nosso destino, para alcançar o caminho certo. Eu sou eternamente, eternamente grata. Veja a seguir. É a partir de hoje, hein? Mais de 5 milhões e meio de famílias recebem o auxílio gás no valor de 104 reais. Os detalhes, você confere já já. E a gente volta a falar de educação, isso porque amanhã estudantes de escolas públicas e privadas de todo o país participam da segunda fase da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática. A primeira etapa foi em junho e classificou mais de 18 milhões de alunos. Na maior Olimpíada de Matemática do Brasil, mais de 900 mil alunos de todo o país disputam as cobiçadas medalhas de ouro, prata e bronze. Na segunda fase da OBMEP, a prova tem três horas de duração e é composta por seis questões discursivas de matemática. Os participantes podem usar lápis ou caneta azul ou preta para resolver o exame. E é preciso levar documento de identificação legível, como carteira de identidade, certidão de nascimento ou carteirinha escolar. Medalista de ouro no ano passado, o Gabriel quer repetir o feito. O mineiro de 14 anos se preparou em outras competições e está confiante. Eu sinto que eu estou bem preparado para a segunda fase da OBMEP esse ano. Eu sinto que eu já tenho bastante experiência, bastante repertório também, porque eu fiz já faz alguns dias a Olimpíada Brasileira de Matemática, que é uma Olimpíada ainda mais difícil, que exige um repertório ainda maior. Então, para essa Olimpíada da OBMEP, eu sinto que eu estou bem preparado também, porque eu já venho de uma medalha de ouro e espero conseguir repetir essa medalha de ouro em 2024. A OBMEP foi criada para alunos do sexto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio de escolas públicas e privadas. A Olimpíada nasceu para estimular o estudo da matemática por meio da resolução de problemas. Além das medalhas, os alunos ganham vagas no ensino superior em universidades públicas e bolsas de estudo. Para o Gabriel, a Olimpíada abriu portas e o aluno já sonha com o futuro. Eu imagino que eu vou seguir uma profissão na área de exatas mesmo. Eu estou pensando em cursar engenharia aeroespacial na faculdade para poder trabalhar no futuro em uma agência espacial. Quem sabe a NASA? Ou também em uma empresa aeroespacial, como por exemplo a SpaceX. Bonitinho. Olha, o assunto agora é transferência de renda. E atenção, começa a ser pago hoje o auxílio gás, uma ajuda e tanto para milhares de brasileiras e brasileiros. O valor pago é de R$ 104,00. Mais de 5 milhões de famílias devem receber o auxílio gás no valor de R$ 104,00 a partir de hoje. O programa do governo federal, pago a cada dois meses pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome deve ajudar no mês de outubro mais de 17 milhões de pessoas que dependem do auxílio no orçamento doméstico. Segundo o governo, do total de beneficiários, mais da metade, 58%, são de mulheres responsáveis pelos lares. Nordeste é a região com o maior número de beneficiários, mais de 2 milhões de famílias, seguido por Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. São investimentos de R$ 574,00 milhões. O calendário do pagamento do auxílio gás é semelhante ao do programa Bolsa Família. O cronograma segue de forma escalonada com os beneficiários com o último dígito do número de identificação social, o NIS, que vai de 1 até 0, com pagamento no dia 31. E após uma semana de anúncios importantes para a agricultura familiar e para os grandes produtores, a safra de arroz deste ano vai bater recorde de produtividade. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento deu mais detalhes. Veja na reportagem. Como expectativa de bons resultados para a safra de arroz deste ano, a Companhia Nacional de Abastecimento espera que o Brasil produza mais de 12 milhões de toneladas, com quase 1,8 milhão de hectares plantados. Os números representam um aumento de 8,3% na produtividade, o que deve estabelecer um novo recorde para o setor. A previsão que a Conab faz neste início de ano agrícola, em se confirmando, será a safra histórica. Além dos 8,3% que a expectativa de aumento é maior do que a super safra 2022-2023. Voltou o plano safra, plano safra da agricultura familiar da mesma forma. Não faltará recurso através dos financiamentos e com destaque muito especial. Para quem optar em produzir comida no Brasil, tem juros subsidiados. Voltou a ser um bom negócio produzir alimento no nosso país. Para garantir que os números do cereal mais consumido no Brasil continuem crescendo, o governo federal também anunciou o programa Arroz da Gente. A iniciativa é voltada para a agricultura familiar e oferece crédito com juros reduzidos, assistência técnica para o plantio e acesso a tecnologias para ajudar os agricultores. O objetivo inicial é atender 200 municípios em 14 estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sudeste. O agricultor que se interessar em produzir arroz, nós vamos garantir, além do preço mínimo, 20% a mais. E vamos assinar um contrato com eles. Se lá na hora de vender, o preço do mercado estiver acima do que está contratado, ele não precisa honrar esse contrato, porque ele é um contrato de opção. Mas se o preço do mercado estiver abaixo desse preço estabelecido, nós vamos garantir que vamos comprar. Já está disponibilizado para a Conab um bilhão de reais. Podemos comprar até 500 mil toneladas de arroz e todos os contratos que nós executarmos será feito o estoque público. Quando o preço subir para o consumidor, tendo estoque de arroz nos armazéns da Conab, a gente coloca esse arroz no mercado e vamos garantir que o consumidor, nesse conjuntinho arroz e feijão, será mais barato no prato dos brasileiros. Outra iniciativa do governo é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo, que destinará 6 bilhões de reais para apoiar a produção orgânica e agroecológica no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com o objetivo de promover práticas agrícolas sustentáveis e reduzir o uso de agrotóxicos. Veja a seguir, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o famoso CNPJ, vai ser modificado para incluir letras e números. A gente volta já já. Estamos de volta. A Receita Federal anunciou mudanças no formato do CNPJ. O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E o repórter Tiago Pimenta tem todos os detalhes lá do Rio de Janeiro e conversa com a gente. Oi, Tiago. Novidades, então, hein? Bom dia para você. Oi, Karine. Bom dia para você. Novidades. Bom dia a todos. Como você disse, Karine, com a crescente demanda por novos números de CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, A Receita Federal informou que esse registro agora, além de ter só números, vai passar a ter também letras. Isso começa a mudar a partir de julho do ano que vem, exclusivamente para as novas inscrições. Isso significa que os estabelecimentos, as empresas que já têm o CNPJ numérico, esse registro continua válido e não vai sofrer alteração. Os novos registros vão ser assim. Os oito primeiros caracteres vão ser a raiz do registro, vão ter letras e números. As quatro posições seguintes vão indicar a ordem do estabelecimento, também vão ser alfanuméricas. E os dois últimos dígitos ali são aqueles dígitos verificadores, esses continuam sendo numéricos sem sofrer alteração. A Receita Federal informou que essa mudança vai facilitar a identificação de todas as empresas e vai contribuir para o aprimoramento do ambiente de negócios. Karine, eu volto com você. Maravilha, Tiago. Ótimo dia para você de trabalho aí no Rio de Janeiro. Obrigada pelas informações. Olha, o ministro dos Transportes e o governo de Alagoas assinaram um contrato que autoriza a duplicação da BR-424, uma das principais vias de transporte comercial do Estado. Com mais de R$ 252 milhões em investimentos, a obra abrange 44 quilômetros de rodovia, o que vai facilitar o escoamento da produção e impulsionar o desenvolvimento industrial dos municípios alagoanos. Os recursos vêm do novo programa de aceleração do crescimento e as obras serão concluídas até 2026. São investimentos que, no caso de Alagoas, vão impulsionar a indústria, porque essa BR-424, ela liga ali, aquele posto da polícia rodoviária estadual, ali quase em frente ao Laguna, na L-101 Sul, até a BR-316, ali nas imediações da Xã do Pilar, perto da Petrobras. E, por isso, vai facilitar o trânsito de Maceió. Muita gente não vai precisar pegar a Fernandes Lima. Por isso a gente chama essa obra de arco metropolitano da capital. E vai facilitar o desenvolvimento industrial do polo de Marechal, do polo de Pilar, do município de Santa Luzia, de Coqueiro Seco. E será muito importante para o desenvolvimento de Alagoas. Sexta-feira, você sabe, é dia da gente fechar o nosso jornal com o quadro Fé no Brasil, quando a gente lembra as notícias divulgadas ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Então, vamos acompanhar aqui no telão. A gente tem aí, essa semana, começou com a chegada do quinto voo de repatriação dos brasileiros nessa Operação Raízes do Cedro. Com isso, a Força Aérea Brasileira já resgatou aí 1.105 pessoas, além de 14 animais de estimação. Ao desembarcar, os repatriados recebem apoio médico, psicológico e assistencial oferecido pelo governo federal. Até agora, foram 904 atendimentos desse tipo. Olha, já aqui na nossa próxima tela, a gente confere aí educação. A boa notícia veio do PNAT, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Este ano, já são 800 milhões de reais investidos e 4 milhões e 300 mil estudantes beneficiados em todo o país. Com o PNAT, o governo federal apoia o transporte de estudantes por meio de assistência técnica e financeira a estados e municípios e o Distrito Federal. Os valores são transferidos duas vezes por ano, geralmente em março e agosto. Olha, a nossa próxima e última tela, a gente fala aí da saúde, um importante anúncio que foi feito na terça-feira, 4 bilhões e 200 milhões de reais vão ser investidos em projetos que buscam atender as demandas estratégicas do Sistema Único de Saúde, como produção de equipamentos e remédios. Com esse dinheiro, o governo federal vai apoiar 42 iniciativas de 16 instituições. O recurso, os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. É isso, proteção aos brasileiros no exterior e mais investimentos em saúde e educação. Boas notícias para a gente terminar essa semana com otimismo e muita fé no Brasil. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui então, mas o Canal Gov, você sabe, segue com a nossa programação aí, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. A gente se vê daqui a pouquinho com a agenda do presidente Lula em São Paulo. Uma ótima sexta-feira para você e até já. Tchau. 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 Tchau.